Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES promete movimentar o Dia do Desafio. Em parceria com a Academia Milena Fit, a ACITA disponibilizará um palco em frente à sede da entidade que fica na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Praça Rui Barbosa. Entre as 8 e as 9 horas da manhã da quarta-feira, 25 de maio, a professora de Educação Física Milena Santos realizará 15 minutos de atividades físicas participando da etapa do Dia do Desafio. Em seguida, haverá treinos funcionais gratuitos para quem quiser participar. Além das atividades, a ACITA sorteará brindes para os participantes da atividade. Para os comerciantes que não puderem participar, a Academia disponibilizará, às 19 horas, uma aula gratuita para funcionários de empresas de TAPES. O Dia do Desafio é uma promoção do SESC e, neste ano, terá uma competição municipal promovida pela Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, com premiação para as entidades que tiverem a maior participação. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você, mas eu amo, mas eu amo, mas eu amo, mas eu amo. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você, mas eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.